Amado do Senhor Jesus, aí! Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banquete Sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banquete Sua bandeira sobre mim é o amor Me sustenta, me levanta Sua bandeira sobre mim é o amor Me abraça, me conforta Eu ouço a voz do meu amado Meu amado que me chama Vem, 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 vem Sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banquete Sua bandeira sobre mim é o amor Sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me à sala do banquete Sua bandeira sobre mim é o amor Me sustenta, me levanta Sua bandeira sobre mim é o amor Me abraça, me conforta Eu sou o vosso, meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me à sala do banquete Está bandeira sobre mim, eu não vou Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me à sala do banquete Está bandeira sobre mim Levante suas mãos assim, ó Vem, 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 vem Vem! 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 Meu amado, vem! Saltando os outros montes Meu amado vem saltando os ossos montes Meu amado vem saltando os ossos montes Eu ouço, eu ouço a voz, meu amado, meu amado que me chama Vem, 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 vem Eu sou do meu amado e ele é meu, ele é meu Levou-me a sala do bantejo e sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu Ele é meu Levou-me a sala do bantejo e sua bandeira sobre mim é o amor Eu sou do meu amado e ele é meu Eu sou do meu amado e ele é 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 meu amado e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto